Deputado Federal Releite, Vicentinho. Vicentinho, conta pra nós, os Estados Tocantins aí, como é que o seu planeja de fazer esse próximo mandato, a direção dele, como é que será a sua luta no Congresso Nacional? Primeiro, continuar a viver mandato com um senso de gratidão muito forte. Quem me acompanha, quem me conhece, quem me segue no mandato, nas redes sociais, na imprensa, sabe que cabe ao deputado Vicentinho uma marca de fiscalizar, de debater, de fazer um enfrentamento. E vamos construir o Tocantins juntos. A bancada federal, o governo federal, o governo estadual, com Tocantins, que nós, Tocantins, merecemos. E eu, como deputado federal, muito honrado, muito feliz de poder representar pelo terceiro mandato. Quero fazer parte dessa linda história do nosso Tocantins. Deputado, só pra encerrar, né, uma grande vitória sua, né, a Federação da BR-010. O que participou pra nós dessa vitória sua aí? Mas foi no dia de ontem, dia 15. Eu preciso registrar a solidariedade da Assembleia Legislativa. Eu até tenho aqui ao meu lado o deputado Jair Farias, porque sem a autorização da Assembleia, o governo do estado não poderia passar o seu patrimônio para o governo federal. A solidariedade da equipe estadual de secretários, na pessoa que eu vi, por conhecimento, aqui ao lado, o secretário Márcio Pinheiro, que com a sua equipe foram muito excelentes, diligentes, pra que vivêssemos ontem, nesse momento histórico, e devolver ao Corpo Nacional e a Palmas a oportunidade de fazer parte, Jair, da Malha Rodoviária Federal. O que é isso, Jair? É você ter a oportunidade de trazer a duplicação de esporto pra Palmas, trazer um novo anel viário do Corpo Nacional, ajudar no anel, na alça viária da capital, e mais investimentos no presidente federal, via a propriedade federal, nos três senadores, nos juros federais da Palma Pascoal. Obrigado, deputado federal.